Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Foca mas não sufoca, esse é o dinema da quadrilha Foca mas não sufoca, esse é o dinema da quadrilha Vem, 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 vem Tá girando o mundão, girando o olhar Parado e no tempo eu não posso ficar Girando o volante do gol do sapão Agora eu vou virar o volante do jacu Gira a catraca de uma disc Enrola o cabo de um abandite Girar o cabo de um bolando Na mesa minha bandida não resiste Girar a passagem, girar o comentário Girar a passagem, girar o comentário E tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai, o brindinho pra ser calcado Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai, o brindinho pra ser calcado It's the dream